Fala galera do canal Paixão por Corrida Tênis olímpico reverso Ele é um tênis casual Ou ele é um tênis de corrida Depois de um ano treinando com esse tênis Vou mandar a real pra você Depois da vinheta Solta a vinheta Fala galera do canal Paixão por Corrida Aqui é o Valsantana, seu amigo de todos os dias E eu tenho visto muitos canais Aqui no Youtube dizendo que esse tênis Aqui é olímpico reverso E até a própria olímpico no site Dela diz que esse tênis aqui é um tênis Casual Cara, esse tênis aqui já passou Dos 400km comigo Pra você ter uma ideia Eu um dia corri 32km Com esse tênis aqui Cara, tênis fantástico Mais fantástico mesmo É você se inscrever no nosso canal Apertar o sininho de notificações Duas vezes e no final desse vídeo Você deixa seu like ou deixa seu deslike E o comentário falando o que você tá achando Aqui desse vídeo aqui Meu amigo Ele tem 8mm de drop Ele é o tênis mais pesado da Olímpico Ele pesa 385g No número 42 Dessa linha que vem com a tecnologia Eleva Mais Plus Que é um eleva mais baratinho Dos que tá no grafeno E dos que tá no escorre Cara, mas é um tênis Fantástico pra correr É um tênis casual, é Mas basicamente ele é um tênis de corrida sim Cara, olha Ele tem o cabedal que é o olímpico criou Que é dela Que é o hiper soccer Cara, muito respirável Muitas pessoas reclamavam Desse cadastro que solta dele Cara Vou dizer um cara pra você Se você é um corredor Que já tem aí 10, 15 anos de corrida E não sabe fazer uma amarração Em um cadastro Pra ele não sair Meu amigo, você precisa se cuidar, tá? Você precisa se cuidar Porque esse tênis aqui No primeiro dos dias Saiu Mas no terceiro dia Eu ajustei tudinho nele aqui E de três nó Cabou Cabou Pra você ter uma ideia Como eu falei Eu fiz 32 quilômetros com esse tênis aqui E teve um dia Aqui tem um laguinho Que tem 400 metros Uma pista Tanto de grama Como de De asfalto Tava chovendo Eu fiz 52 voltas Uma meia maratona Cara Muito gostoso Você não sente Esse tênis Com esse peso Quando você tá correndo Você não sente Ele é um tênis Maravilhoso Uma coisa Desse tênis aqui Eu digo sempre Que ele é O Adidas Ultra Boost Da Olímpico Porque o Ultra Boost Também Pesa 385 gramas No número 42 E outra coisa Eu senti A tecnologia Eleva Mais macia De que o Boost Porque eu tenho aqui O Super Nova Glide Da Adidas E eu senti Que essa Essa tecnologia Eleva Mais Plus Ela é muito Mais confortável Correndo De que O Boost Da Adidas Ele é Muito flexível Na frente E aqui atrás A gente tem Essa pujança De eleva Para segurar Bastante o calcanho Cara É muito gostoso A Olímpico colocou Aqui um pouquinho De espuma Aqui atrás Essa placa De TPU Que a Olímpico colocou Ela é muito boa Porque O seu pé Não vai nem para a direita Nem para a esquerda Segura certinho Se você amarra certo Aqui tem espuma Na lingueta Não tem espuma Como no resto Do tênis Não tem espuma No cabedal Esse cabedal É muito respirável É o hipersoque dele O composto eleva Cara É muito confortável E uma coisa Quando você calça Esse tênis Você sente A estabilidade Do seu pé Você começa a correr Com esse tênis Você sente Que ele te dá Uma estabilidade Muito boa Nesse 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 Quisito Ah E no final desse vídeo Ainda vou contar Uma coisa para você Que vai Vai te animar Assista o vídeo inteiro Tá Olha Eu Já corri com esse tênis Aqui 400 quilômetros Só correndo Fora caminhando E ele Ainda está assim Ó Bem Aqui Só quando chega aqui Nessa parte aqui Você vê que está muito liso aqui É a parte onde eu gasto Essa parte de cá Aqui não gasta Esse tênis Meu amigo É para chegar No meu pé Mais de mil quilômetros Mais de mil quilômetros Tranquilo Porque agora Eu já comecei a entender A minha pisada Eu não estou correndo mais Com o meu calcanhar Largando o meu calcanhar E gastando o tênis Eu estou jogando mais O meu tênis Eu estou jogando mais A pisada Na ponta do pé E depois largando o calcanho Não correndo assim Isso gasta o tênis Agora quando você faz assim E larga Você não Ó Essa mecânica É o estreno que eu tenho feito Tem me ajudado muito Quando eu estou correndo Meu amigo Quando eu estou correndo Quando eu estou correndo A minha cabeça Se lembra do estreno Que eu faço Para não colocar O calcanhar no chão E esse tênis Olímpico reverso Ele é um tênis casual Porque qualquer tênis que você colocar Corrida com um ótimo custo benefício É um tênis barato Não como tênis olímpico reverso 2 Não compre 2 Se você tiver para comprar 1 Compre 1 Porque o 2 Só muda só o cabedal Só mudou algumas coisas A ver com as mesmas tecnologias Que tem no primeiro Olha Esse tênis aqui Vai te ajudar bastante Porque ele é um tênis bom Para trabalhar É um tênis para academia É um tênis para caminhada E também um tênis para o dia a dia Como eu falei para você Tem uma novidade Eu vou Ontem Eu treinei com tênis olímpico reverso Eu vou correr 31 dias Com 31 tênis O primeiro tênis É o tênis olímpico reverso Você vai ver o vídeo Depois Desse tênis aqui Fantástico Eu estou pesando 81 Eu estou pesando 80 quilos Eu estou pesando 81 quilos E preciso perder 11 quilos E durante esses 31 dias Eu vou correr todos os dias Semana inteira Não importa a quanto quilômetro Eu vou correr Só que sábado à noite Eu vou correr um treino longo Pode ser 10 Pode ser 15 Pode ser 20 Pode ser 30 E no final Dos 30 dias Dos 31 dias Que esse mês é de 31 Comecei ontem já Primeiro dia Eu vou ver Como é que eu vou estar Fisicamente E também vou dar aqui na real Dos 10 tênis Que me encantou Durante esses 30 dias Eu tenho mais de 50 tênis aqui guardado Que já passou pelo canal E agora eu vou fazer uma releitura E agora eu vou fazer uma releitura Como eu fiz ontem do reverso Casual Ele é um tênis maravilhoso Para corrida É um tênis de corrida sim É um tênis certo para correr É um tênis certo também para você correr uma maratona Porque esse tênis te entrega tudo Estabilidade Respirilidade Conforto Amortecimento de primeira Cara Você não vai se decepcionar E o nosso próximo tênis É o Olímpico Rastro Hoje Dia 2 Vou estar treinando com o Olímpico Rastro E depois eu vou contar para você Como é que foi o treino dele aí Um abraço E até a mais Deixa agora o seu comentário aqui falando O que é que você está achando aqui do nosso canal Até mais